Eu estou fazendo um vídeo aqui Dessa vez eu vou ser curto É Você curto Isso, bora, já está aqui louco já Bora, bora, bora Eu estou exigindo o cara aqui já Nossa senhora Estou chegando, estou chegando Estou chegando, estou chegando Onde é que está? Traz ele para cá, traz ele para fora Porque eu dou uma snipada nele Estou aqui, olha Está aqui comigo Derrubei um, derrubei um Nossa senhora Derrubei um Derrubei um, derrubei um Está curando Matei, matei Não, 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 tem mais um, tem mais um Socorro, 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 por favor Está aqui, está aqui comigo Ali, para lá, para lá, para lá Atrás, atrás, atrás Está lá, está lá Ali, ali, está vindo Está aqui, olha Está aqui, está aqui Nossa, que lindo É, como que é? Trabalho e equipe, velho Na moral Um, um Um, um Um deixa miado e outro mata É isso aí Se tiver que ir Eu tenho Eu acho que eu tenho um monte de shooting Ah, tá Eu quero Eu quero um kit fênix Um só, um só Eu estou sem, eu estou sem Eu quero um kit fênix Um só Ah, então fica, fica Não fica aí, fica aí, fica aí Não fica, fica Mano, e se eu ficar a minha água? Aqui, olha Que eu não vou usar Nossa, a gente matou geral Que isso, velho? Que língua é essa, pô? Que isso, velho? Manito, não é manito? Eu não sei se é manito Que isso, velho? Está girando sua câmera, tadinho Olha aí, ô Ah, eu estava aqui, olha Olha aqui, olha aqui Para a boca, nada Bora Esse aqui, olha Caramba, 480 balas, velho Olha, louco Rolou Opa, roubou de carga Eu quebro porque eu sou, né A gente está de escudo roxo É de escudo azul Mas eu quebro Quem está ali? Lázaro Olha ali, ó Quem, quem, quem Ah, está ali Em cima do bagulho do trem Está em cima do bagulho do trem Ali, ó Quem será que consegue pegar? Carregador Carregador Roxo É, mas tem um lá embaixo Ali, ali, ó Drone, drone Ah, o drone anda muito rápido Nem vou tentar tirar Aqui, ó Drone de inimigo Estão mirando em mim Safados Quem está mirando em mim Ali, ó Nossa, 95 de dano Não me, não me bate, velho Ah, mano Esse octano, ele ia me derrubar, velho Pelo amor Quebrei, quebrei, quebrei Morreu Mas eu quebrei ele Eu quebrei ele Aqui, aqui Eu estou sem granada O que eu estou fazendo no jogo Aqui, ó Embaixo Não, me soquei Mano, vocês Não, o cara está Não, o cara está na porta não Ele desceu aqui, ó Ele desceu, ele desceu Não sei Acho que está Deixa eu ver Eu vi um patifina por aqui Mas é playing aqui Que, meu Deus do céu Mano, o cara está tentando Socar nós Para de Fica aqui onde é que eu estou É que difícil Socar Eu acho Ele tentou me jogar também Para de Mano Sério, para É, a gente perder a culpa dele Vai, vai, vai A gente perder Bota a culpa nele Ah, velho Meu Deus Ah, nem vou mais subir também Ah, eu vou ver esses caras aqui, né Para, sumiu Eu vi o mirante descendo aqui, ó Ele pulou Caiu e E sumiu Até rimou Peacekeeper Tu gosta, né Eu acho Tchau, mano O que eu não preciso Mano, o que eu estou com uma mira Desde o Desde o Desde o Do Início do jogo A galera deve estar se perguntando Por que que tu está com uma Incepticat lendária Porque a gente caiu no trem Galera, tá ligado Na verdade Eu e o De barco no trem O O que eu estou E já Sendo aqui não tem eu não Ah, ali, ó Tem o Lázaro Lembra do Lázaro? Quem lembra do Lázaro, fi? Eu já estou, já Já estou Peguei no trem lá Já estou Estou tudo lendário Menos o capacete E o escudo Eu já estou de Lázaro Aqui, ó Pera Eu já estou, já Não, aqui Todo mundo está vendo nós Só que a Rachel Não quer Falar Estão grande em mim Porque ela Só meio que eu estou vendo Se tem cara por aqui Bora para safe, pô Safezinha Ah, não Bora ficar aqui Nesse prédio aqui, ó Bora dar cover aqui, pô Praticamente, tipo O trem estava aqui A gente só está, tipo A gente só está Na cidade, só A gente não se usa aqui Para nada, mano Chega aqui, tá Dois esquadrão Tipo De seis pessoas E nos ruxos Aqui da pessoa Calmei, calmei Calmei Que é pacte Deixa eu ver Ali Ali, ó Mirei Está lá, ó Lá Os caras A gente estava Na torrezinha Não Nem nos viram Não viram mais Está lá Subiu Pulou Subiu Fingiu Morreu Estava mirando para cá Mirou para o outro lado Vai dublando Ronaldinho Gaúcho Está lá Não, não Não Olha lá Que parte caiu Olha onde é que está O famoso aqui Tani Solo Né Vamos lá Com ele Vai Ó Daí os caras Vai tretar Nossa Estou com seis kills Mano Estou com seis kills E eu vi isso Só agora Meu Deus Ah Ajeitou Caramba Deixa eu Ah Que Tu quer ver Meu dano No final Quer ver Meu dano O tanto de dano Que eu vou dar Eu matei Bastante Eu Eu Miei Bastante Também Tô com seis kills Mas tipo Eu fiz bastante dano Mano Foi tu que Calma Calma Deixa eu ver se foi ele Mesmo Que lançou Esse bagulho Eu tô ficando confuso Ah Foi ele Foi ele Oxi Ficou Ai eu usei o bagulho Sem querer Vem O melhor foi com querer Mesmo Mas eu não queria Fazer isso Ai Foi muito barulho Calma Eita Pega Vai 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 Derrubei um Derrubei um Sei lá Tá por aí Corre Corre Ai Tamiado 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 Não tá não Tá ali Como é Todo mundo quieto Todo mundo quieto 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 Meu Deus do céu Não 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 Que merda Foi quase Não Nossa Mano Passou ali Pro Ali Meu corpo Se voando Não Por que Que eu Mano O que Tami Ele morreu Muito fácil Sério O cara Tipo Mal Puxado Ele Pá Morreu Ai Dead Quanto Dano Ah 1200 Ai Eu fiz Bastante Dano 8 Eliminação 8 Caramba Ai Olha 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 As Eliminação Do 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 Carinha ali Do Mano O O Tami fez Nenhuma Eliminação O Cara Fez É Ô O Cara Fez Zero Eliminação Entre 163 De Dano Ai Mano Então Vamos finalizar Aqui O vídeo Galera Botando Aqui No Poco De Apex É Nóis Falou E Ui Ai A Vídeo curta Ai